Se ela pegar dois, se ela pegar dois, empata. Olha, a Nana, a Nana, ela tem experiência. A Nana é forte. Não vou bem, não. A Nana é forte. Olha o tempo, olha o relógio. Vai, vai, Nana, vai, Nana. Em 35 segundos. Opa! Vai, vai. Relaxa se não me encaixa, relaxa se não me encaixa. Relaxa se não me encaixa, relaxa se não me encaixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom? Tá bom! Mais um, né, lá pra empatar. Mais um só, né, lá pra empatar. Mais um só, só mais um, só mais um. Eles devem a sério, hein? Ponto para os homens!